Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como encontrar uma empresa de valor usando aqui o Trade Map Web, porque como bem sabem, estamos passando por um cenário de muita turbulência no mercado financeiro, principalmente com todos os desdobramentos do coronavírus e nesse momento é muito importante que você, investidor, na sua carteira de ações, busque por empresas de valor, ou seja, busque por empresas que mesmo no cenário turbulento, essas empresas consigam entregar lucros, elas consigam gerar caixa e elas tenham um baixo endividamento. Então eu vou mostrar tudo isso nesse vídeo aqui para vocês. Então vamos lá, estou aqui com o Trade Map Web aberto, estou aqui com a lâmina de empresas, eu estou aqui com a Energias do Brasil, então eu quero mostrar aqui para vocês alguns fatores bem importantes para vocês analisarem uma empresa de valor. Então uma empresa que ela consiga e ela tenda a se manter lucrativa mesmo num cenário adverso, uma empresa que ela gera caixa, uma empresa que tem um baixo endividamento, uma empresa que ela consegue crescer lucros ao longo do tempo. Então uma das métricas que eu acho muito importante que vocês analisarem é nesse resumo que você tem aqui da empresa, que você vê o quanto que ela entregou de EBIT, por trimestre, que é o lucro operacional, o quanto que ela entregou de lucro líquido, o quanto que ela tem de caixa, porque você consegue ver ao longo do tempo o quanto que essa empresa está evoluindo, ou se ela não evoluiu, se ela está estacionada, então você consegue ver aqui todas essas informações. Então deixa eu trazer essas informações aqui de forma anual, para que nós possamos comparar aqui ano a ano com o que está acontecendo com Energias do Brasil. Então olhem aqui, em 2010 ela tinha um EBIT de aproximadamente 1,5 bi, então essa era a geração de resultado operacional que ela tinha. E ao longo do tempo isso foi aumentando. A partir de 2015 ela chegou no patamar de acima de 2 bi, ela está nesses patamares aí e continua crescendo. Então você consegue ver uma evolução na empresa em relação ao EBIT, em relação ao lucro operacional que ela consegue trazer. Aqui você consegue ver também, em lucro líquido, o quanto que ela está conseguindo entregar de lucro ao longo do tempo. Mesmo em cenários advertos que nós tivemos aqui no Brasil, como de 2014 e a 2016, que foi a nossa maior crise que já passamos, ela conseguiu ainda assim entregar lucro ao acionista. Então isso aqui é bem importante. E claro, tiveram alguns anos que ela entregou menos lucro, mas isso foi em virtude de alguns investimentos que essa empresa fez. Um outro ponto bem importante é isso daqui. Olhem o caixa da empresa. Então olhem as disponibilidades que ela tem. Isso está aumentando ao longo do tempo. Então aqui de 2011 para cá, esse caixa só está aumentando. Isso faz com que a empresa, mesmo num cenário adverso, num cenário de crise e tudo mais, ela consiga se manter, porque ela tem dinheiro em caixa. Ela tem aí, hoje, 2,7 bi em caixa. Numa empresa que tem um valor de mercado aqui, é de 8,4 bi. Então mais de 30% do valor de mercado dessa empresa está em caixa. Então isso é muito importante para você, investidor, analisar. Porque as empresas que têm caixa nesse momento, elas vão conseguir se manter. Agora aquelas empresas que elas não têm caixa, principalmente num cenário como esse de lockdown, num cenário de quarentena que nós estamos vivendo, as empresas tendem a receitar menos. Uma vez que elas receitarem menos, se tiver um caixa pequeno e elas continuam tendo as obrigações ali, elas podem se complicar financeiramente. Então uma empresa que ela tem um caixa maior, isso para você, investidor, te traz uma maior tranquilidade. Um outro ponto bem importante, além de ver toda essa questão de lucratividade da empresa aumentando ao longo do tempo, como eu mostrei, a importância de uma empresa ter caixa por ser exatamente recursos ali que essa empresa pode contar em um cenário que ela possa não receitar assim também, é importante nós olharmos aqui para esse indicador que é o dívida líquida sobre o EBIT. Então a dívida líquida, ela diz respeito à dívida bruta de uma empresa, ou seja, todas as obrigações que ela tem a pagar, e você abate isso pelo caixa da empresa. Então você pega a dívida bruta, abate o que ela tem de caixa e sobra a dívida líquida. Ou seja, a dívida líquida, ela mostra que se a empresa pagasse hoje todas as obrigações dela com caixa, quanto que ainda sobraria de dívida. Então uma vez que você tem a dívida líquida, nós dividimos isso sobre o EBIT. Então o EBIT é o lucro operacional da empresa em 12 meses. Então isso mostra quantos anos a empresa tem que trabalhar e gerar esse lucro operacional para pagar essa dívida dela. Então, números saudáveis de dívida líquida sobre o EBIT está entre 0 e 3, e tem algumas outras empresas que até 4 está ok. Então isso vale um pouco de empresa para empresa, mas quanto melhor for esse endividamento em um momento como esse, melhor é. Porque se a receita for impactada e uma empresa tiver muito endividamento, isso pode complicá-la. Agora, se uma empresa é lucrativa, ela tem caixa e ela tem um endividamento controlado, é muito mais fácil dela passar por todo esse cenário adverso. Além disso, tem uma função muito legal que eu gosto de usar aqui no Trade Map Web, que é analisar o histórico desses indicadores. Então é muito importante que você, por exemplo, em relação ao caixa, você vê qual que é a evolução do caixa dessa empresa ao longo do tempo. Então você consegue ver que desde 2012 essa empresa está aí numa ascendência de aumentar o caixa. Então ela está sendo mais lucrativa e com essa maior lucratividade, ela consegue gerar mais caixa. Então dá para ver que atualmente ela está com aproximadamente 2,8 bi de caixa. E tem outros indicadores aqui também que você pode analisar, como a própria dívida líquida sobre ebítida que eu falei para vocês. Então você consegue vir aqui, acho que o indicador de dívida líquida sobre ebítida, eu consigo ver que ela é uma empresa que ao longo do tempo ela consegue ter esse endividamento controlado, que é um endividamento que está abaixo de 3, por exemplo. Ela teve o pico aquele de endividamento lá em 2012 e estava em 2,8. Mas aqui ela conseguiu diminuir isso e dá para ver que é uma empresa que ela tem um endividamento estável aí. Então isso é muito importante para vocês analisarem que indicadores. Tem outros indicadores também que vocês podem analisar. O próprio ebítida que eu mostrei para vocês, olha, dê uma olhada nessa crescente que nós tivemos aqui do ebítida mesmo no cenário de crise como nós tivemos de 2014 e a 2016. Isso é muito interessante quando nós pensamos em ações, principalmente pensando num prazo maior, empresas que tendem a ser mais defensivas, porque não sabemos os impactos que teremos dessa quarentena, desse lockdown. Inúmeras pessoas aí que estão dentro de casa e não estão conseguindo trabalhar. Então não sabemos ao certo os impactos disso na economia, mas será sim um impacto negativo. Então nesse momento buscar por empresas que elas apresentam lucros constantes ao longo do tempo. Empresas que tenham um caixa interessante e empresas que tenham baixo endividamento nesse momento é muito importante. E lembrando que Energias do Brasil não é uma recomendação de compra ou de venda. O caráter desse vídeo é educacional, é mostrar para vocês que atributos vocês analisarem em ações nesse momento pensando numa empresa de valor, pensando numa empresa que ela pode continuar entregando resultado para você, investidor, mesmo em um cenário de crise. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aqui um like para que ele possa alcançar ainda mais pessoas. Se inscreva aqui no canal do Trademap e comente aqui qual a empresa de valor que você mais gosta e que está na sua carteira. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo e tamo junto.